Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae pra você. Olá, boa tarde. Está começando mais um Programa Cotidiano na sua TV Tropical Record TV e confira agora o que vem por aí. Olha, a gente sabe que nessa época de férias é meio complicado arranjar uma programação pra criançada. Nós vamos mostrar agora a modalidade do Day Use nos hotéis aqui da capital Potiguar, que é quando você aproveita o melhor do hotel, principalmente das piscinas, e tudo isso num valor bem mais em conta. Olha, a gente sabe que nesse período de férias muitas pessoas não viajam, mas já pra aproveitar a nossa cidade, a nossa bela Natal, eu vou contar pra vocês uma nova modalidade dos hotéis, que é o Day Use. Eu tô aqui com a Emanuele Barreta, ela vai explicar melhor. Aqui é o Vila do Mar, que fica na Via Costeira. Emanuele, vocês criaram essa modalidade justamente pra fazer com que os natalenses venham visitar os hotéis, né, tenham essa oportunidade de visitar os hotéis e ser um turista na sua própria cidade, é isso? Exatamente. Na verdade, a intenção é dizer, pra que você se deslocar tanto, né, pra aqueles que tem umas férias um pouquinho mais rápidas, quer aproveitar um final de semana, até dia de semana mesmo, as crianças estão de férias, gente, troca a folga, trabalha um pouquinho mais outro dia, estende, né, vem durante a semana, segunda-feira, terça, quarta, criançada em casa. Então, por que se deslocar tanto e não aproveitar a própria cidade? A gente é um povo meio, como é que eu posso dizer, sortudo, né, que a gente mora aonde o mundo tira férias. Então, por que não aproveitar um pouquinho dessa cidade de férias, né? Eu acho excelente o Natal, tem poucas opções, né, pra lazer, pras crianças, então, assim, resta muitas vezes shopping e os pais fazem essa opção, que é ruim, né, porque incentiva o consumismo, você tá dentro de um ambiente onde é um local de compras e a gente fugindo disso, indo pra um parque, pra um day use, como é o hotel, é maravilhoso. Fazer que ainda reverte a consumação, né, então, não tem o que pensar. Visitando a capital potiguaro, José resolveu aproveitar o day use para trazer toda a família, mas o que mais chamou a atenção dele foi a segurança que o ambiente proporciona, tanto para os pais, quanto para as crianças. A segurança nem é incomparável, né, porque a gente tá bem guardado hoje em dia, porque tá a situação aí hoje em dia de assalto, dessas coisas, então a gente fica mais resguardado, mais seguro. Dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar. A criançada, é claro, adorou as piscinas. Tá gostando de aproveitar as férias aqui no hotel? Sim. O que você mais gostou aqui? As piscinas. O que mais? A comida. O que você tá mais gostando aqui do hotel? Das piscinas. De comida também. Mas para quem acha que os hóspedes que procuram day use buscam apenas por mar, praia e sol, está muito enganado. Em comemoração ao aniversário de 11 anos, a Ana Letícia escolheu o hotel para festejar e ainda curtir as férias com as amigas e a família. Aqui tem muitas coisas boas, piscina que é muito bom também e é de frente pro mar, né, muito lindo. E vai dar pra aproveitar o dia todinho com as amigas e ainda comemorar o aniversário. É bom, hein? É muito bom. A gente já veio aqui outro dia, né, e gostou muito daqui e ela pediu, falou, eu quero fazer o aniversário num lugar diferente, né. Então a gente resolveu fazer aqui, aí trouxemos as coleguinhas delas aí, né, pra fazer a festa dela, né, 11 anos, né. E é isso aí, vem se divertir um pouquinho aqui junto. Música O The Us, ó, eu digo que começa a partir da hora que a pessoa chega. Se chegar às 5 da manhã, o café já tá servido a partir das 6, tem café da manhã. Pra aqueles que são esportistas, sempre saem pra dar uma caminhada, uma corrida, bike, fazer exercício, já começa nesse horário, né? O sol nasceu, já tem gente por aqui aproveitando. E é só chegar de segunda a sexta, R$30,00 realmente, revertido em consumação. E final de semana, R$60,00 revertido em consumação. Durante todo o dia, isso a gente, a partir das 18, durante o dia todo tem a programação, enfim, coisas de kids, tem o spa que você pode ir, massagens. Tudo que você pode ir consumindo, tem um buffet. Além de, a partir das 18 horas a gente tem happy hour, sempre uma musiquinha, um pôr do sol, uma coisa legalzinha no final da tarde. Que aí você já entra para os casais que querem dar aquela namoradinha, olhando a lua nascer, enfim. É, o de que day use é só chegar, vai de manhã até de noite, conforme conveniência. É, nós somos muito sortudos, gente. A gente tem um paraíso e às vezes a gente deixa para amanhã. A gente espera um amigo, um parente, alguém vir nos visitar para poder apresentar o que a gente tem de mais lindo. E por que não aproveitar? Vamos aproveitar, o praia está aí, o sol está aí. Às vezes dá uma chuvinha, mas é gostoso, refresca. A gente é doce, mas não é feito de açúcar, não derrete. Então é isso, é vim, aparece, vem. E aí, gostou da matéria? Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com mais programa cotidiano. E aí, gostou da matéria? E aí, gostou da matéria? E aí, gostou da matéria?